Eu já vi muitas coisas que se faz lá fora, que estão a recriar cá adentro, e é na boa. Mas um gajo cá adentro, um gajo de favo, se quiser imitar, se pegar numa ideia de um gajo de Lisboa é copiar, mas o gajo de Lisboa pegar numa ideia de um gajo de... da Irlanda já pode. E é lastimável obviamente que não tenha dado créditos à cultura de origem, porque isso é que dá uma homenagem cultural. Mas isto é muito mais grave que uma apropriação cultural, que muitas vezes até é jucoz a humorística. O caso do colonialismo, então, nem se fala. Imagina comprar uma camisa com um padrão, estás a ver, que é de Senegal. Isso é apropriação cultural. Então se tu estás num tema, de algo que não seja para criticar, no que é considerado o lado errado da história da cultura, ou do outro lado para elogiar, tens um problema. Mais uma semana que passou, depois desta história incrível do Francisco. Isto não há vídeo. Se não tem vídeo disso, porque quando nós criássemos agora um Patreon, era por Guito, tínhamos lá tipo exclusivos, só para vocês. Não, olha, sabes o que era lindo? Eu estive a ver o arquivo esta semana, vídeos da nossa primeira viagem a Amsterdão. Da nossa? Sim, sim, sim. Não é a tua? Não, mas tínhamos aquela GoPro, que estava em modo acelerador. Não, 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 foi giro, foi giro. Tem uns frames isso. Eu tenho os vídeos todos disso. Tem, temos que... O que é que é conteúdo, não é? Imagina, a gente pode fazer conteúdo, se quisermos criar um Patreon de cenas extras de podcast, que é interessante que muita gente faz isso, ou então podemos fazer cenas extras da nossa vida. O que é que muita gente no Patreon faz, Francisco? Cria tipo, cria conteúdo, imagina uma hora de podcast, e dá tipo 20 minutos extras. Sim. Podíamos fazer isso também, quando criarmos, mas também podemos fazer um extra da nossa vida, estás a ver? Não tem ali merdas que nós fazemos. Tipo ir para a noite, para relatar uma noite. Eu queria ser tipo um Instagram. Ah, tipo uma cena privada, estás a ver? Um Instagram, tipo, não é um Instagram, mas uma cena privada. Meter ali conteúdo, tipo, exclusivo para as 14 pessoas que vão acompanhar. E tu achas isso fixe? Pai, eu não acho isso. É uma ideia que as pessoas poderão dizer se é fixe ou não. Não, não, não. Para ti, em termos pessoais... Sim, mas eu vou só mostrar aquilo que quero mostrar, não é? Imagina, eu mostrar uma noite maluca nos maus hábitos, em que me derreti em vodka limão. Tipo, não estou a mostrar nada especial na minha vida. Certo. E muito também daquilo que eu faço vem de bebedeiras. Ou seja, as pessoas que falam, olha, realmente é verdade isto. Olha, falou disto, olha, há três meses atrás falou disto, aconteceu. Estás a ver? As pessoas a identificar os teus posts nas tuas histórias do Patreon. Não sei, é tipo, é só ser uma cena mais pessoal. Sim, tudo é contido. Então, coisas quotidianas, mas relacionáveis também. Por isso é que também, se tu fostes a ver, tipo, os vlogs... Os vlogs, os vlogs. Os vlogs, eu me matei, eu me matei. Lá está, mas eu estava. Nós fizemos, aquilo não era para divulgar, mas nós fizemos verdadeiros vlogs. Fizemos uma reportagem dessa viagem. Ah, é isso, é isso. Pá, olha. Senti-me youtuber aí. Para não darmos sempre uma gopro atrás, não é? Uhum. Feitos estúpidos. Mas nem dá para fazeres braço com aquilo. Pois não, pois não. Olha, então, mais uma semana que passou. A conversa estava muito mais interessante a nos termos ligar da câmera. Estava? Estamos a sentir por só. Ah, eu não estou, eu não estou. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Estou muito tranquilo. Mas olha, passou-se uma cena... Esta semana foi anteontem. Não sei se estás a par da... Olha, por acaso agora esqueci-me do nome. Podes ir ver aí a Anet, se faz favor? A estilista que roubou a... Tori. Tori Brunch. É assim que se chama? Não é Brunch? Não é Brunch? Tori Brunch, é isso. Ah, para lá, não sei. Mas é que tipo, qual é a diferença de ser Brunch ou Brunch? Não, não estou a rir de isto. Estou a rir do conceito Tori Brunch, porque Tori é o partido conservador britânico. Um Brunch à Tori, à conservador. Ah, já estás mesmo, boa é noutra. Gostei. Não, mas pá, eu não faço ideia de quem é pessoa, eu não acompanho o mundo da moda, estou-me mais a cagar para as coisas que estou a passar. Mas assim, achei uma cena super, super interessante. Que é, que são duas coisas. Primeira, a primeira. Nós, já há algum tempo para cá que Portugal, Portugal não está na vanguarda do cancelamento, da cultura. No cancelamento não estamos. Mas já somos um... Estamos na segunda divisão do cancelamento. Temos um micro-fenómeno. Já estamos a começar a entrar na cena do cancelamento. Aconteceu com o Faro. É uma réplica, tens um terremoto e depois não há mais réplica. Sim, é o que aconteceu com o Faro, não é? Tentámos cancelar um gajo que passou a passagem de ano. Que fez uma festa de ano novo. Com 12 pessoas. Filho da puta, não é? Cabrão, isto e aquilo. Passou o Faro. O que é que veio depois do Faro? O Faro não foi assim tão... Não foi bem cancelado. Foi cancelado. Ah, o gajo foi o gajo que está fedido. Não, mas foi mais um problema de relações públicas. O cancelamento normalmente tem uma vertente moral muito... Mas não importa. Mas depois, o que é que veio depois do Faro, assim, mais relevante? Criptomoedas. Veio o Windows e os amigos. E agora, na última semana, que também, para o gajo, ninguém quer saber dele, mas se soubessem, se calhar cancelavam, era o tio Careca. O Graciano. Certo. Ou seja, já existe uma espécie de microcultura do cancelamento em Portugal. Certo. E isso é interessante porquê? Porque tu reparas que o pessoal já vai aos treinos. Isto já não é uma coisa, não é? Que aconteceu de um dia para o outro. Ok. Ou seja, aparece isto da gaja que vai roubar os... Para mim aquilo é copycat, estás a ver? A gaja copiou. Tem lá até o Brasil no Portugal, não é? Certo, certo, certo. Que copia uma cena cultural portuguesa. É exposta. Os tuguinhas todos juntaram-se e parecia que estavam... Estava a ver uma repetição daquilo que fizeram ao Faro. Eu digo, daquilo que fizeram também ao Window. Etc, etc, estás a ver? E eu nunca na minha vida pensei ver tantas pessoas a dizer... Do you even know Pobo de Varzimbaca? É, eram... Há centenas de comentários a dizer isso. Mas isso foi coordenado? Não, não, não foi coordenado. Quer dizer, o Chico da Tina coordenou um ataque. O general... O general... O general Chico da Tina. Coordenou um ataque. Foi muito bem... Não sei, eu só acabei o ataque à Comissão Europeia. Não, mas também foi forte. Mas este ataque... Este tem mais impacto, exatamente. Veio civis, que ele até recortou civis. E caralho, foi toda uma... Mas o Chico... Isto é uma nova história. Isto o Chico da Tina é... Sim, ok. É uma javardice, mas que também... Ok, mas estás a falar do cancelamento efetivo. Sim, mas nota-se... Só algo que se dinamizou e organizou. Sim. Mas nota-se muito bem que já há um treino por trás. Sim. Porque é repetição. Mas repara que isto é muito mais abrangente em termos ideológico-políticos do que a cultura do cancelamento normal, não é? Já vou lá. Ah, já vou lá. Aqui está no storyline. E outra coisa que me irrita para caralho... Não me irrita, pá. Isto se irritar, não. Eu isto ao zero irritado. Mas uma coisa que eu acho fascinante, acho melhor-me interessante, e agora queria que tu também depois desenvolveses, que tu acredito que fazes-me isso melhor do que eu, que é... Há uns tempos atrás, tipo há uns tempos, meio ano atrás, houve uma deputada no Parlamento que sugeriu que Portugal revisse algumas coisas que tirou da África, tirou de... Da América. E muita gente ficou tipo, ai, não, não podes fazer isso. Uma estilista rouba uma cena cultural portuguesa. É propriamente cultural. Não podes fazer isso. Estamos a falar uma peça de roupa, não é? Estamos a falar depois da história. Guerra, etc, etc, etc. Certo. Porquê que, para as mesmas pessoas, uma cena é apropriação cultural e já ficámos todos fodidos? E porquê que, noutra coisa, é pá, é nosso, nós ficámos lá e agora é nosso. Porquê que, imagina, uma coisa... Porquê que, em duas cenas que para mim é apropriação cultural, há tanta diferença de pensamento? Portanto, estamos a entrar aqui num rabbit hole. Pá, não, acho que... Hoje eu juro que acho que foi um fascinante. Isto é o buraco do... Agora podemos ir ao País das Maravilhas. Nenhuma coisa, nem outra, quanto a mim, são apropriação cultural. São mais graves do que apropriação cultural. Não, mas é apropriação cultural, Francisco. O problema da apropriação cultural é que, no meu ponto de vista, também parte um bocado da academia, mas o problema da apropriação cultural é que se expandiu e ganhou mais significado do que devia, tornou-se mais abrangente. Isto, tanto uma coisa como outra, são eticamente mais reprováveis do que a apropriação cultural. Mas isto é a apropriação cultural. Sim, mas a apropriação cultural pode ser feita por ignorância, percebes? É uma falta de escolha. Isto é um aproveitamento. O aproveitamento da Tory Burch é essencialmente financeiro. A Tory Burch é essencialmente financeiro, percebes? Sim, sim, sim. E, pá, é lastimável, obviamente, que não tenha dado créditos à cultura de origem, porque isso é que dá uma homenagem cultural. Mas isto é muito mais grave do que uma apropriação cultural, que muitas vezes até é jucoza humorística. O caso do colonialismo, então, nem se fala. Sim, mas... É espólio, não é apropriação. Quer dizer, é apropriação num sentido do termo apropriação. Mas não é apropriação cultural, porque é espoliar de recursos, no caso também culturais, mas no colonialismo a expropriação era de outro modo. Era roubar. Era explorar todos os recursos. A questão é... É, obviamente, que à luz de agora é roubar, mas as lógicas na altura eram... Sim, sim, mas eu estou a falar agora. Estou a falar no mindset que existe agora. Sim, no mindset que existe agora, é evidente. Tu sabes que nós chegámos ali, papapão, foi pinar à toa, escravos, estás a ver? Sim. E olha, olha, eu gosto disso. É uma roda? Vem. Vem comigo para casa, para o que se foda. Pá, e mostrar pessoas em circo, é isso que é no jeito. Sim, mas é isso que eu acho que é. Juro-te mesmo, não estou a ser irónico, acho isto fascinante. Como é que tu olhas para uma coisa e dizes, isto aqui é para a história. Aconteceu. Isto agora é nosso. E olhas para uma camisola, que é só uma peça de camisola, e ficas super revoltado. São os tempos que são diferentes. Sim, mas tu já tens consciência de... Pessoas com uma identidade mais patriótica. É isso. Sim, pronto. Que se fossem pessoas, ok. Eu não queria entrar muito para aí, mas é isso que estás a dizer. Sim, sim, sim. Que sentem um fulgor patriótico e os leva a criticar quem se apropria da pova do Varzim, e criticam, e são muito a favor da apropriação que nós fizemos há 500 anos. Se calhar o povo incostou a... Mas aí também podes ir para outro prisma que nem é tão politizado, que é o do contexto sociocultural completamente diferente. É completamente distinto. E a questão é, hoje em dia, também é burrice. Como é que tu vais roiar? Imagina, eu não fazia ideia de quem é que era esta Tory. Eu acho que é uma marca. Ou uma pessoa. Eu acho que é a estilista. Mas é uma pessoa, mas sim uma pessoa. Mas claro, há muita gente a trabalhar. O Joana Vasconcelos é uma marca. Claro, mas eu falaria da Joana Vasconcelos e não da equipa. Mas eu não fazia ideia... É estilista? Sim, sim. Mas tem equipas. Mas eu nunca vou... Eu não fazia ideia de quem seria esta pessoa. Não me dizia nada. Percebendo-me. Mas para cobrar 675 dólares por uma peça de roupa, imagino que tenha algum renome. Como é que uma empresa com essa magnitude, ou pelo menos a surprise point, como é que é impreparada o suficiente para fazer uma... Obviamente que se a descobrir, estamos em 2021, há internet em todo lado. Eu acho que... Olha, porque eu estive a ver... Porquê? 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 Disse que aquilo era inspirado em designers mexicanos. Em mexicanos, já. Não, porque eu estive a ver. Eu estive a ver umas merdas sobre essa cadeia. Ok. Não sei o que é que é. Sobre essa empresa. Sim. E acho que, historicamente, já tinha merdas de copiar em cenas de Moldavos, cenas de Moldavos, cenas de Moldavos, estás a perceber. Ou seja, há uma coisa que eles fazem. E atenção, eu não acho... Olha, como o Schultz disse, nós gostámos de citar o Schultz, que é... It's not cultural... Appropriation. It's cultural appreciation. Yeah. E é isso. Que é tipo... Se a gaja dissesse assim... Olha, eu inspirei-me... Era muito bom. Eu fizeste... Estigando esta esmalha. Bué, olha, isto aqui... Cinco dólares aos chineses. É um putzinha, estás a ver, por dia. Sim, sim, sim. Dava props à Palma de Varzim, dava props aos tuguinhas, estás a ver? Ninguém se ofendia. Vendia na mesma, às minhas merdas, porque é uma gaja de renome. Isso era muito fixe. Mas depois também depende da maneira como fazes... Como tens que dar esse reconhecimento. Eu não sei exatamente como é que é o fenómeno na Palma de Varzim, mas há algumas coisas que se tu fores... Que se fores apreciar, não apropriar, mas se fores apreciar, vais ter que inclusive incluir essa pessoa no teu trabalho. Essa pessoa, ou o que for. E há problema nisso, não? Não há, não há, não há. Mas imagina, se fossem fazer-te a passaria de Porto Alegre, ok? Sem ter lá, sem contratar ninguém de Porto Alegre, sem dar algo a ganhar financeiramente, que é como as coisas estão hoje em Porto Alegre. Sabes uma coisa interessante? Não vou dizer nomes. Quando estou aqui para dar bashing a ninguém. Mas ontem eu vi uma pessoa. Que é assim meio artista. É artista, o gajo é artista. O gajo vive... Pronto, já é gajo. Está na altura de me despico. O gajo vive no meio artístico, a criticar num post, esta cena de copiar outras pessoas. Ok. Pessoas ou culturas? Não, pessoas. O que é isto é copiar? Ele falou no sentido de copiar. Sim, sim, sim. Estás a copiar o trabalho de outras pessoas. E eu já vi muitas... Algumas coisas que essa pessoa faz. Já vi na net. Insights. Estás a dizer que a própria pessoa copia. Ou seja, o que é que é copiar? Vamos fazer... Não, isto é verdade. O que é que é copiar? Há fronteiras no... Imagina, nós temos este podcast. Estamos a copiar o Rio, nós? Imagina. Ah, ok, vamos ter aqui convidados e caralho. Temos o Marquito ali. Pronto, está onde vai estar o Unas? Porque eles sabem que o Unas é Tuga. Mas se calhar... Imagina, mas já não estamos a baitar o Jaloga. Porque está lá fora. Ou seja, copiar, o que é que é copiar? É nacional? Também é a escala. A escala também... É nacional? Sim. Hã? Se eu copiar o Juan Cornela? Ninguém faz merdas como o Juan Cornela. Lá está, mas depende ao nível a que imitas. Percebes? É que vais pescar em determinadas características e torná-las como se fossem tuas próprias. Sim, mas é isso. Mas tu automaticamente tornas as coisas tuas. Mas ouve, mas tu tens várias... Na verdade, a prática é a mesma, mas tu tens várias palavras para designar este universo. Copiar, imitar, inspirado, adaptado... Sim, claro, meu, claro. Eu inspiro-me imenso, meu. Claro. Quando é que traças a linha? Há coisas que são por demais evidentes, não é? Se as características fundamentais não forem diferentes. Mas há outro nível sinuoso. Mas tu vês, tipo, tu vês mal... E às vezes pode ser uma homenagem. Sim, claro. Às vezes não me tens... Não, eu acho mesmo, eu acho que tu... Olha, tu agora lanças uma música, lanças um single, estás a ver? E tens muito de nas no teu single. As pessoas podem dizer, este gajo está a tentar baitar o nas. Ok. Mas se calhar tu foste tão bem influenciado por aquela pessoa que automaticamente... Também não te percebes, é verdade. Percebes? Mano, e depois entrarmos nisso do copiar. Mano, mas isso é bem esquisito. Isso é uma linha muito fina do que é que é copiar ou não. Isto, obviamente, já nos distanciamos muito daquilo que é o caso do momento da Tory Burch, ainda bem. Mas o mundo inspira-nos, não é? Nós devemos, acho que devemos mesmo, ir buscar a inspiração. Ah pá, e se conhecermos a história, a história ou o que for a origem daquilo que vamos buscar, devemos fazer uma referência. Em alguns casos, devemos dar o nosso contributo noutro nível. De credibilização, pode ser. Sabes que eu acho isso bem engraçado, porque imagina, não sei se já aconteceu contigo comigo que acontece muitas vezes, que é, eu quando estou a fazer uma coisa, eu tento não seguir as pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. Claro. Que é para eu não... Tipo agora com o podcast, eu tento ver menos podcasts que o que vi antes, de ter um, que é para não apanhar aquelas merdinhas pequenas, estás a ver? Ou alguns tiques que eu posso, tipo, a ter apanhar. Para acaso, não te revês nisso? Não, não, não. Eu vejo-me muitas vezes nisso. Mas eu percebo. E noutras áreas de criatividade era capaz de eu fazer. E faço. Mas estava a te dizer, percebes com este discurso porque é que eu trouxe uma camisola do Brasil? Estou a apropriar-me? Estás, estás. Ou estás a agradecer o pato? E as grandes máquinas brasileiras? No caso, obviamente que é assim, eu estou a usar a camisola do Brasil porque é a única que eu tenho, não é? Mas eu tenho simpatia pelo país, nunca, não acho que isto possa ser considerado uma ofensa. Imagina-se. Não é uma camisola de futebol, de qualquer maneira. Mas se usaste tipo o braids. Se o braids, já é diferente, mas aí, lá está. Ok, estás aí. Se eu tivesse tipo uma camisola da Guiné-Bissau. Tipo uma camisa, daqueles padrões. O problema é, estás a falar, é a diferença entre um país e uma cultura. E uma cultura? Ou várias culturas? Vai lá, vai lá, vai lá. Após esta pausa inesperada, temos que vos pedir que deixem o vosso like e subscrevam. Continuando. Não sei exatamente o ponto em que estávamos. Estava-te a falar do... Eu lembro como falei da camisola do Brasil, lá está, não é por pressão. Ah, da cultura. Falaste-me das braids, certo? Não, porque aí há uma coisa muito diferente. Que estás a falar de uma cultura, ainda por cima, a cultura, obviamente, muito oprimida e marginalizada ao longo de séculos. Que é que tem voz. Percebes hoje em dia isso é bom. Mas não deixa de ser uma cultura muito vocal. E que parte muito de... Não só norte-americana, mas acima de tudo. Há lá um movimento muito forte. E essas coisas ganham outro peso a partir do momento em que existe um pequeno fenómeno de massa. Mas aquilo... Eu trouxe a camisola do Brasil, pá, porque... Para fazer esta piada. Porque eu estou aqui a homenagear. Na verdade. Mas tu usas um símbolo de uma cultura ou de um país que não é teu. Tenho chapéu da Coreia do Norte. Da Coreia do Sul, desculpa. Sim, sim, sim. Da Coreia do Norte. Olha, já vamos ser acusados sempre extremos que eu não sei. Não, mas eu sou... Desculpa. Como é que está? Espero que esse menino te agére. Eu tenho chapéu da Coreia do Sul. Por exemplo. Depois tens... Tenho a bandeira da Coreia do Sul. Não, mas é a mesma coisa. Não, mas isto é oficial. Por cima, o futebol é um símbolo brasileiro. Como muitos tugas têm o símbolo da Federação Portuguesa no carro. Eu acho que a preparação cultural é quando... Isto é a minha opinião. Se calhar estou errado. Sim. E se alguém quiser corrigir, que esteja à vontade. A preparação cultural para mim é quando tu pegas numa coisa que não é tua e de negritos isso. Ou usas em teu proveito. Ou se calhar usas em teu proveito. Ok, sim. Mas quando tu pegas numa coisa que não é tua. Tipo, eu adoro os semizes, meu. Adoro ganho das camisas. Sim. E eu quando fui a Bruxelas, eu estive naquele bairro africano. Sim, em Maldembeque. Exato. E fiquei tipo fascinado, meu, com as coisas. E comprei lá uma merda, estás a ver? Tanto pela comida, meu. Adorei a comida deles, meu. Nunca tinha comido aquela comida africana, meu. Adorei a comida. Adorei a bebida, meu. Adorei as merdas de estarem um cabeleireiro. Tipo, de 5 e 5 metros de um cabeleireiro, estás a ver? Ok. Fiquei fascinado com isso. Comprei uma cena de lá, mas num ano não foi uma peça de roupa. Mas imagina que eu curto bem camisas, comprava uma camisa de lá. Com aqueles... Imagina... Eu, por acaso, não percebo muito... Pai, eu sou muito naivo a nível de cenas africanas, mas imagina que comprava uma camisa com um padrão, estás a ver, que é, ué, de Senegal. Sim. Mano, isso é a preparação cultural? Se não... Sou eu que curti o équilo, mano. Não, mas lá está aí a disso. A preparação cultural pode ser feita a partir da ignorância. De tu desconheceres alguma coisa e, portanto, não dás o devido crédito e podes desvalorizar. Não é? Se alguém utilizar um símbolo que é muito importante culturalmente para ti e não saibas aí uma ofensa, mas o problema da apropriação cultural, exceto em casos que são muito mais graves, como falámos há pouco da espoliação, do roubo efetivo, o problema da apropriação cultural é que é uma questão meramente de sentimento, porque não necessita de haver ali ofensa. Sabe, quando há ofensa ninguém chama a apropriação cultural. Está uma cena que é a apropriação cultural? Chama-te caralho. Diz. O cumprimento nazi. É verdade. É verdade. Não é? Somos por aí? Sim, peraí. Então é uma cena que há muita gente. Eu lembro-me, acho que... Não sei se foi o Nick Kroll. Mas a questão é que os símbolos já foram... Nessa altura das histórias já têm sido tudo inventados. Sim, mas acho que foi... A suástica também não é. Não, a suástica não é suástica. Eu sei, estava a falar de cumprimento. Cumprimento, sim. Mas a suástica também... Sim, mas o Rambam disse porque o Nick Kroll, há uns tempos atrás, há cinco anos, viu-se meio à rasca porque numa cena, num beat que ele tem, ele fez tipo cumprimento nazi, não é? Mas ele estava a falar sobre a cena romana. Ok. Exatamente. E então o pessoal tiraram aquilo do contexto e interpretaram mal o gajo teve que pedir desculpa. Eu percebo. Quando o bit era a falar da cena romana, não é? Um dos cancelamentos mais conhecidos do mundo, é um gajo que foi cancelado porque ensinou o cão a fazer a salvação. Eu vi, eu vi para a namorada. Foi preso. Não foi cancelado, foi preso. Sim, sim, sim. Por isso é que eu estou a dizer. É um cancelamento institucional a toda a escala. Fui preso, mano. Fui preso. Na verdade é um comediante. Tem essa personagem que é o Jonathan Pai, que é um repórter de notícias. E ele fala muito bem sobre isso, falou já várias vezes. Mas é, obviamente, absurdo quanto a mim. Tu disseste uma cena super interessante a semana passada, para mim, que foi que tu disseste que é perigoso quando tu és despedido dos Correios, por exemplo, por seres apoiando o Chega. Não é para onde chega, mas porque tens uma posição política que não agrada à massa neste caso. E é verdade. E quando tu entras agora para a cena, tu és preso. Uma piada. Sim, e não sequer é a tua posição. É o humor. E o humor tem sempre um ponto subversivo. Obviamente que ali pouco havia de subversivo. É um cão a fazer uma sensação. Mas a subversão aí é incomoda-se a tua namorada. Mas... Mas... Uma coisa, meu... O gajo... Eu imagino bem a cara do gajo. Não, mas sabes uma coisa... E se eu fiz isto para gozar com a cara lá, e agora tenho a polícia à porta. Mas olha, eu acho que... Isso é ridículo, mas o problema é... Como há um pendor político, obviamente, intrínseco ao nazismo, essa ideologia ao nacionalsocialismo em geral, à extrema direita ou o que for, existem leis para isso. Criaram-se leis que podem não estar assim tão bem desenhadas. E hoje em dia a sensibilidade é diferente. Queres dizer alguma coisa relacionada... Eu tenho um exemplo para te dar muito interessante. Não tenho um nome muito interessante. Estão disto lá. Eu invento e agora. Pode ser tipo zero interessante. Vamos, vocês decidam em casa. Ok. Voltem nos comentários. Não, que é? Desliga-me aí o salário, por favor. Diz-me. Deixa-me se eu desligar, já digo que é. Porra, calar-me de merda, meu. Que é? Aprendi isto no Harry Potter, meu. Que é? Eles no início não diziam o nome do Voldemort. Porque era aquela coisa, não é? No final... Ou seja, não diziam por sinal de medo. Por sinal de tipo, não podes dizer isso porque isto aqui fez merda a muita gente. Mata muitas pessoas. No final, já diziam. Eu acho que o humor faz muito isso. Que é? Puta, foda-se o... Tipo, aquela época de 40... Foi horrível, meu. Morreram milhões de pessoas. Mas por que raio é que não podemos gozar com isso, mano? Por que raio é que tu não podes gozar com uma coisa que já passou? Tu, obviamente, que meteres um cão a fazer a saudação nazi, quanto muito, para mim, num ponto de vista humorístico, é gozares com a merda. É tipo, mas um cão, é meteres tipo um animal. Eu não vejo dessa maneira, porque eu não vejo os animais da mesma maneira que tu. Sou insensível. Não, não. Não é isso. Não estou a provocar-te. É um cão, mano. É um cão. Para mim, porque ali ele está a gozar com uma coisa. Com a namorada. Mais nada. Pai, eu vejo isso já numa questão... Utiliza um veículo que é chocante para a sociedade em geral. Eu vejo isso já numa questão de... Tipo, é... É humor fraco, mas é... É hipersensibilidade. Porra, mano. Se tu tocares num tema de algo que não seja para criticar no que é considerado o lado errado da história da cultura, ou do outro lado para elogiar, tens um problema. E o exemplo que eu vou dar é no aposto disso. É tu tocares em algo que é sacralizado na cultura. Que é o Waka. O Waka é uma dança... É a senhora de achar aquilo. Não, o Waka. Ah, o Waka. Ah, a senhora... Não, não é a senhora fracana. É a senhora do raguebino. Não é do raguebino. Aquilo é uma dança... É uma dança maori. Desculpa. O Waka, o Waka. Isto é preparação cultural, não me foda. Não é já queira que é. O Waka, o Waka. E é colombiana. Não, acho que não é colombiana. Acho que é com... Cheira a coca. Cheira a coca é preparação cultural. Não, é exportação cultural. O teu bigode é a apropriação cultural? Ah, não, sou Tuga, mano. Sabe que coisa é mais Tuga? Exato, é o bigode Tuga. Olha a tua avó. Mas olha, por acaso estás com um alto fito, estás a apropriar a França. Porquê? Parece um artista francês. Parece? Meio falhado. Não és dos bons artistas franceses. Tens uma camisa a mais para ser. Tinhas estar a turtleneck ou então és um intelectual. Sabes que eu estou mais para dizer falhado para intelectual? Não, não, não. Olha, tiras o gorro, metes uns óculos, rapas o bigode, tiras a camisa... Estou para pedófilo? E és o Michel... Sim, na verdade Michel Foucault, Simone de Beauvoir, sim. Ui, 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 ui. Dependiam que se acabasse com a idade legal de consentimento. Ainda fala francês um bocado para mim. Não. Não? Não, mas olha, diz-me só... Desculpa, desculpa. Ou o... Não, não, não. O Waka, Waka, Waka. O Waka, que é uma dança maori. Ainda possivelmente uma minoria neoslandesa. Que até... Talvez a minoria... Come on to 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 come on. Que era uma organização mundial. De haver pessoas que queriam fazer o Waka. Pá, queriam fazer uma dança inspirada no Waka. Ou seja, nós queremos ganhar motivação para o desafio que temos a seguir. Então vamos inspirar-nos no Waka, fazer os mesmos movimentos e pôr a nossa letra. E do outro lado, alguém diz, não sei se ias fazer isso, que é apropriação cultural. Não. É precisamente o oposto. É uma homenagem, não há um aproveitamento. Mas havia esse problema. Tanto quanto sei. E depois há uma coisa importante. Tanto quanto sei das pessoas neozelandesas, não havia problema. E não era para ser neozelandesas e embora... Peraí, desculpa, desculpa. Não, desculpa, desculpa. Eu estou olhando para a tua cara e estás aqui tipo... Desculpa, desculpa, diz não. Não, estou lembrando-me agora de uma merda. Diz, diz, diz. Com a Nova Zelândia já já encontrou Portugal, não é o Waka? Já. E fizeram o Waka? Fizeram. Imagina que era tipo a Nova Zelândia fazer tipo Waka e o Portugal começava tipo a tocar o malhão-malhão e começava... Não são raios. Cadê o Sororreis? Não é lindo mesmo? Pai, não. Não, há o grito, mas não... Queres saber uma coisa que eu não me lembrei quando estavas a falar? Há um vídeo engraçado, o que é? Nova Zelândia contra Tonga. Eles têm o Waka e os Tonganos... Olha, como é que se diz? Mas não sei. Tem o Sipital, acho que é assim que se chama. Que é uma dança também. Então estão frente a frente. Olha, quando estavas a falar, lembro-me de uma merda agora voltando para o Cão outra vez. Fazem-se só um... O Cão sabia que aquele gajo ali dava-lhe comida. Por isso que o Cão fez a suástica, não é? Sim, sim, sim. Porque o Gajo... Quero que aconteça com... Na Alemanha nazi. Aquele gajo dá-me comida. Sim, para muita gente era. Olha, estás a ver? Eu não estou a ver, Bambina. Eu fico com o meu Waka, lhe ampe este terceiro o olho. Não, desculpa, desculpa. A conversa divergiu um bocadinho. Vão notar um corte abrupto. Porque nós estivemos inadvertidamente a gravar clipes para o Patreon. Primavera 2023, estamos aí. Vamos então interromper o tema... Ou terminar o tema da apropriação cultural. Já deu o que tinha a dar, já deu muito fruto. Na verdade, sim, senhor. Mas não pode ser papéis. Não é tu, gajo? Isso que já deu muito abanada da banda. Este gajo tem que mandar uma piada comigo. Tem que mandar, por favor. Não, não, não. Eu estava a tentar mesmo que te mandasses. Já está. Para as gajas, vou mandar... Vou falar. Eu nunca te falho. Nestas coisas, eu nunca te falho. Sim, sim, sim. Por acaso, olhas, és um Inzaghi. Da situação. Bem. Um suébiosco. Eu conheci um... Não, eu conheci um gajo que chamava de suébiosco, o Chefchenko. Foi por isso que eu disse isto. Voltamos ao Patreon. Voltamos ao Patreon. Não, não, eu já menti. Eu sempre menti. Eu sempre menti. Mas é interessante ver como é que... E esse traço de personalidade me leva a meterme em situações horríveis. Também de safra de outras. Sim, mas... Mas sim, também me safra de outras, sim. Mas eu podia só usar isso para me safar de merdas e não me pôr nelas. Mas já não tens... Podes não ter essa noção. Podes não ser consciente a esse ponto. Pá, não sei. Eu acho que é mesmo aquela cena de ser macho. Finalizada esta conversa. Quanto tempo é que temos, só por acaso? Sete horas. Duas horas e quarenta e quatro. Vou agora dirigir-me às pessoas que nos estão a ouvir. Um corte abrupto. Patrocina o discórdio. Nem que nós já íamos. As pessoas de vocês... Há duas horas. Que forem patrones e patronas daqui a uns tempos. Vão notar que nós tivemos uma hora e meia a conversar, entretanto, para passar para o próximo segmento. Em que vamos fazer o que era suposto fazermos desde o início. Há duas horas, uma hora e meia atrás. Só tenho a dizer uma coisa, desculpa. Desculpa. É que são quatro e meia da manhã. Isto é dedicação. Eu estou com uns olhos que nem aguento. Portanto, temos o nosso discórdio que vai passar na bio. E também aqui, vai estar aqui. Aqui no meio. Já posso fazer aquela merda de youtuber. Está aqui no meio. Aqui no meio. Pá, e quem quiser entrar no nosso discórdio pode entrar. E pronto, o francês continua a desculpa. Nós vamos responder a perguntas no discórdio, que era um bocado essa a ideia. Falámos muito da apropriação cultural. Esgotámos o tema, até creio eu, já não me lembro bem, foi há muito tempo atrás. Começámos às nove e meia a falar disso. E agora aí, entretanto, tivemos a fazer basicamente clipes papelitos. Atron, que ninguém pode ver, a não ser que nos enche os bolsos, daqui a muito tempo. E vamos falar das perguntas. Vou colocar-te a pergunta talvez mais interessante. Que foi, tu tens algum skill, tens alguma habilidade, alguma competência, que achas que deva ser ensinada na escola, e não é? Que seja geral. Ou seja, tu tens uma habilidade que a maior parte das pessoas devia ter, mas que não tem. Quem fez essa pergunta? Foi o Pedrito. Ainda para o Pedrito. O Pedrito é um... 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 Tenho, 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 tenho uma... Eu não sei se na escola deve ser ensinado, mas acho que me ajuda com uma pessoa, que é o molado camaleónico. Cadê que risse? Não, não, porque eu acho que só querias utilizar esta palavra. Sim, mas ser camaleónico também vem muito do encontro de ser uma pessoa que mente. Eu consigo falar com o maior gruinho de todos e o maior Beto de todos. Verdade. Acho que tens dificuldades. Com o Beto, principalmente. E até dificuldades com o Beto? Às vezes. Não é ias? Às vezes. Ah, uma... Pá, podia haver, mas eu acho que tem essa vantagem de que eu falo contigo e falo com... Consegues perfeitamente, claro. E eu pratico uma coisa. E achas que isso devia ser lecionado na escola? Eu acho que ele estava procurando... Ele falou de... Ah, tu não tenho. Ele deu alguns exemplos, não sei quais, mas literacia financeira foi um deles. O Pedrito, vai à tua vida. Não tenho. Não, não, não. Tu não tens isso, mas tens alguma coisa. Ah, ele falou de tocar um instrumento, por exemplo. E eu toco. Flop. Pois. Flop. 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 Olha, eu tenho uma coisa que me é um bocado inata, mas também por causa da minha mãe, e não só, que a minha mãe é advogada, que é saber ler legislação. É perceberes que quando tens uma peça legislativa à tua frente tens um argumento e que tens que perceber que há uma determinada organização e não sei o quê. Que é, acho que é hiperútil, que a maior parte das pessoas tem esse problema. Até porque isso depois se transpõe para ler contactos e acho que era. Literacia financeira, que foi um exemplo que o Pedrito deu, também acho que era fundamentalmente essas duas coisas eram, tinham que ser obrigatórias nas formações cívicas da vida. Sem dúvida. Ok. É. Ok. Mas assim, estou a pensar agora se te reconheço alguma habilidade... Assim, para aprenderes na escola não tenho nenhuma mais fácil. É que pudesse ser lecionada. Tu tens muito o chamado soft skill. Sim, sim, um rapaz que é carismático, comunicador, bem disposto. Giro. Tu sabes... Isso aí é sempre relativo, não é? Não, mas imagina, ser giro. Tu se fosse a uma entrevista num banco vestido como normalmente... Tu sabes vestir para ir uma entrevista de trabalho num banco. Bessa. Não sei. Eu se me tiver que vestir para ir a uma entrevista... Era uma... Não tenho tipo a puta de um smoking? O senhor Fernando? Eu? Sim, smoking para uma entrevista é óbvio que estás inadequado. Não, já, não tenho competências para isso. Não é, não é... Tipo, só estou a dizer, tens soft skill. Não é ser giro. Achares que tens pinta. Não é por isso. Não é ser giro. Pronto. É por si ou é autoconfiança. Não é. Mas pronto, tenho soft skills. Sim. O que é que tu queres dizer? Não faço ideia. Não são lecionáveis propriamente. Podia ser professor de estudo no meio, então. A filosofia do décimo ano é isso? Estás a dizer, não é? Não, não é nada disso. Pronto, queres mais uma pergunta? Olha, mas tenho um grande skill para a vida. Que é saber enrolar com a mortalha molhada. Isso é um puta de um skill, mano. Estás a fazer merdas para dar na escola, não? Sim. É saber enrolar com a mortalha molhada. O mortalha é um skill, mano. Isso é um skill. É verdade, é mentira. É verdade. Isso ajuda aos... Mano, foda-se na escola. Pô, paga-se muito dinheiro. Não, porque eu nem estou a falar de tipo de charuto, estou a falar de cigarro. Sim. Porque os pultos não têm dinheiro, porque os pés não têm dinheiro. Então vou comprar o que é a Umberleaf. Sim, mas achas que é importante para o desenvolvimento humano? Porque vai àquela parte do convívio, das intertúlias com as suas pessoas. Ok, para desenvolver soft skill é uma via. Pronto. Ok, Júlio. Temos que aceitar. Obrigado. Para mim teria sido absolutamente inútil, não é? Não tem que comer um cigarro na vida. É verdade, sim, senhor. Mas sabes que eu aprendi muitos skills e intertúlias com pessoas que não gostava. Sim. E o que é que lhe safava? Enrolar um cigarro? Claro, pronto. Enrolar as pessoas. Mas pronto, passo à segunda. Mas eu gosto. Tens mais competências que eu, tipo, a verdade é essa? Trata... Hã? Tens mais competências que eu, a verdade é essa? Pronto, nesse sentido. O... Tratamento com hipnose. O que é que tem? Tens opinião sobre isso? Tenho. Então. Sabes que eu tive uma relação aos tempos atrás? Que eu acho que começou por causa disso. Isto é novidade? É. Então. Foste hipnotizado? Fui. Eu vou pegar isso. Fiquei... E fiquei... Durante meio ano, fiquei lá. Isto é novidade? É. Isto é novidade para mim. Mano, eu dou-vos... Estou aqui neste podcast... Estás a tocar repetidos? É. Não, eu acho que hipnose, pá, não sei. Não tenho... Pá, pronto. Também não tenho. Mas acho que seria uma experiência engraçada tu. Seres hipnotizada, adormeceres, pelo menos para a tua mundo e vivência. E depois acordares-te com uma pessoa diferente. Resolveres problemas. Teres conversas das quais não te lembras minimamente. Pensamentos, um sonho, não é? Acordares... Mas sabes que eu já... Eu estou para deixar de fumar. Ando a fumar cada vez menos. Ok. E eu já vi um tratamento de pessoas que foram hipnotizadas para deixarem de fumar e deixarem de fumar. Pois há todo o tipo de... E eu pensei para mim que ainda é banhada. Aplicações. Mas tipo... Mas pode ter acontecido. Atenção. De duas em dez, provavelmente funcionou. Sim. Mas calhar eu sou a terceira. Ai, fodeu comigo. Não, não sei, mano. Eu sou muito... Sabes que eu tenho... Eu sou muito cético, meu. Eu só vendo. Eu sou aquela pessoa... Sim, mas imagina. Uma merda assim. Quem é que quer ver o público? Eu quero. Só para ver se acontece mesmo. Sim, eu percebo. Não, eu também sou cético a esse ponto. Mas há... Existem momentos e contextos em que isso poderá acontecer. E eu não me apanho muito. Não sei, não sei. Mota mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Há uma pergunta a qual não vamos responder neste momento. Imagino que não queiras. Que é sobre a legalização ou a institucionalização da prostituição. Ah, isso vai fazer o que falamos num podcast. Não, isso precisa de ser um tema. Nós, na verdade, já o debatemos de um teste que fizemos. Pronto. Nós fizemos testes. Há largos meses atrás. Não é da merda, mas nós testámos ainda. Sim. Pronto. Mas, por acaso, debatemos esse tema a fundo. E a última pergunta, porque a maior parte delas foram centradas na apropriação cultural, embora o próprio Pedrito tenha colocado essa pergunta de uma maneira diferente, foi o que é que achas, ou podiam falar, das marcas que se apropriam de designs dos pequenos? Ou seja, partiu, claramente, partiu precisamente do episódio desta semana, da Tory Burch, mas leu de outra maneira. E ao invés de falar da apropriação cultural, que a maior parte das pessoas mencionou esse tópico... Fala de tubarões a comer os mais pequenos, basicamente. Falou de... Porque não deixa de ser uma relação de poder de uma entidade sobre a outra, mas ele é isso mais na ótica, ou na pergunta dele é isso mais na ótica capitalista, se quiseres, e na ótica cultural é outra. Foi engraçado. Pronto. Mas um à parte. Outra pergunta que fizeram... Nem respondemos. Mas queres responder a isto? Já falámos imenso disso. Sim, falámos. Falámos sim. Queres responder isso em particular? Não, 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 estava só pensando no que é que podia, tipo, te perguntar. Ah, se quiseres falar, fala. Pá, não sei. Pá, sabes que... Estas cenas de copiar, o caralho, é muito próximo de mim. Sim. É uma coisa que eu... Por isso é que eu disse que já falámos. Que eu tenho muita... Pois calhar. Mas é uma coisa que eu tenho muita... Copiar, imitar e inspirar. Falámos a rotos. Não. Mas pronto, ah, Pedro, está no início. Desculpa, irmão. Eu não posso. Eu queria, mas não posso. Desculpa. Falas, 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 falas. Diz algo que eu não tenho a decortar em pós-produção. Bora. Pá, o que eu acho é que nem é tanto os maiores copiarem os pequenos. É uma questão de fronteira. Já tinha-me dito e volto a dizer. É uma questão de fronteira. Porque eu conheço, não estou aqui a tratar disso. Eu não vou estar aqui nunca a falar mal de colegas meus. Mas eu já vi muitas coisas que se faz lá fora. Que estão a recriar cá adiante. E é na boa. Mas um gajo cá adiante. Um gajo de Fafo. Se quiser, se pegar numa ideia de um gajo de Lisboa, é copiar. Mas o gajo de Lisboa, pegar numa ideia de um gajo de... Da Irlanda, já pode. Pronto. Repetiu aquilo que disse no início. É isso. É só isso. Finalmente, não precisa falarmos isto. Fugueu! Não faça... E tu quando... Isso assim parece que está mais a... Mas não está. Está a picar só o microfone. Bem. Pronto. Pediram-nos também... Para falarmos um bocadinho mais... E falámos um bocadinho... Mas do cancel culture e do moralismo, da performatividade moral. Já falámos um pouco sobre isso. Convém. Ainda falámos mais, porque há sempre mais a dizer. Neste momento já não. Será um assunto também que merece... Ou não um assunto neste momento. É sim. E merece palco próprio. Outra... Pronto. E a última pergunta que fizeram... Foi também o Poderito. O Poderito fez várias. Que foi... Nada a ver sobre a poluição sonora dos vizinhos que estão... Que estão a fazer obras em casa. Isso é horrível, meu. É horrível. Bro, bro. Pá, agora está aqui mais duas horas. Começa tu o... Começa tu o... Pronto. É sim. Eu estou com a porgaria de uma casa mesmo. Que faz... Aquilo fica a 10 metros do meu quarto. Da janela do meu quarto. Sim. Todos os dias. Ao fim de semana, inclusive. Não podem. Para se anunciar. Bro, está bem. É um limite ao... Mas já me acordaram. Podem, mas... Mas já me acordaram, bro. Já me acordaram. Já tiveram o... O queriam. Já tiveram. Acordaram. Agora o quê? É. É tu, João? Eu tenho... E tu vieses numa moradia. E via, exato. Eu... Nem no chique de onde o mar é outra coisa. Outros níveis, não é? Eu tenho um problema muito grande que é... Para quem não conhece, a minha rua... É tipo uma rua secundária. Ou seja, é só... Não é secundária. Aquilo é um troço de outra rua. Sim. Basicamente aquilo é só para moradores. E na minha zona... A maior parte das casas... Não estão habita. Quer dizer, estão habitadas, mas as pessoas são... Ou seja, estão na França, não é? A viver e têm cá a casa ou passar o verão. Só que... Puta que parou a minha sorte. Ao meu lado, está mesmo uma casa de pessoas que não habitam. E assim, não é? Os gais já são reformados. O casal. A filha deles já é mãe. Não está cá. Está nos caracos. Tipo, está para ir em Espanha, o caraca, a trabalhar. E elas... Das duas, uma. Ou têm, tipo, uma cave cheia de mulheres agarradas. Meninas, estás bem agarradas. Porque é só obras todos os meses. Ou então não sabem o que fazer o dinheiro. Por isso, ou me dão um dinheiro a mim que eu sei o que fazer. Ou então é chamar a polícia, meu. Porque aquela merda, todos os meses, há um fim de semana... Todos os meses é certo. Há um fim de semana que há obras naquela casa. Barbequinhos. Mano, é impossível. É impossível. E eu concordo com essa. O problema é acordar. Depois de me acordar... O mal está feito. Não, para mim, eu tenho, por acaso, há vários meses, o prédio inteiro ao lado de minha casa, em obras. E, assim, e quando a minha casa esteve em obras, aquelas pessoas também, as pessoas que lá habitavam, lá também iam ter sofrido. Portanto, quer dizer, eu não sei se... O problema é acordar, exatamente. E acontece, às vezes estou a trabalhar por Zoom e ter que acordar para outra zona. Isso eu não contei nesse problema. Mas o... É óbvio que é desagradável, mas as pessoas têm prazos para cumprir, querem ter a casa rapidamente pronta, se têm obras e não sei o quê, podem começar às oito da manhã, às oito da manhã começam. E muita coisa que se faz nas obras envolve... Eu não acredito que a maior parte das pessoas que trabalha esteja muito preocupada com o sonho dos vizinhos. É verdade. Mas eu aí compreendo. E concordo. Se há as oito podes, que se foda. Estás a pagar... Estás às nove e meia. Às quatro. Que nove e meia? Nove e meia estou no meu terceiro sonho. Das duas da tarde. Das duas. E as pessoas fazem tudo na noite e estão dormindo. Não, mas não é isso. O que me irrita para caralho nem são essas pessoas que fazem... Porque isso é uma na vida. Sim. O que me irrita para caralho, que eu aí já me passei dos corpos com os meus vizinhos. E às vezes eu até sou uma pessoa muito bem educada. É cães. Eu sou educada. É. Sou o quê? É. Se eu disse é cães. É cães. O que te enerva mais é cães. Ah, vou-te dizer o que é que me irrita. É três da manhã e está a puta de um cão a ladrar. Então cá. E o cabra... Tipo, cão de... Mano, os cães ladram para caralho. Pois ladram. E pronto, na minha rua é moradias, os cães tipo andam cá fora, não é? Certo. E é puta de um pastor a ladrar, um labrador a ladrar, estás a ver? É o meu vizinho, há 30 metros da minha casa, que houve na rua toda, quatro, cinco da manhã e não há ninguém que abra a persiana e o mano calar. Isso aí é que me ultrapassa completamente. É tipo, está o teu cão a ladrar, a acordar a puta da rua toda e tu não tens a puta de um menino. É se tu acordaste os vizinhos também em um lugar. Mano, eu digo-te uma coisa. E ele às vezes está comigo a falar. Sufoque-se, que é o meu cão, que é um cão que é bastante grande e ladra muito alto. É um louco. Se ladra... Sufoque-se ladra uma vez. Mano, e eu estou a abrir a apreciar e eu mando ao calor. Chete se estás numa reunião connosco. Mano, mas isso é cedo. Eu estou a falar... Eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu estou a falar tipo 3 da manhã, 2 da manhã. E há pessoas que estão se a cagar para isso, meu. E depois, sabes, é o que que acontece? Sabe o que que acontece? Não, porque sabes o que acontece? É o dia 10. Perder completamente a noção. Olha, eu estou a cheio de beijos. É o dia 10. Não dormir uma noite, duas, três. Começo a perder a noção da realidade e mato um cão deles. E depois, como é que é? Aparece o Zira. Aparecem o Zira. Aparece a esquerda.org. Aparece isto e aquilo. E eu sou cancelado porque matei um cão. Porque o cabrão do vizinho não manda o calar, mano. Agora imagina isso num apartamento. Imagina isso num apartamento. O que é que já não tenhas feito? É fudido, é fudido. Matava pessoas. Eu mato, eu sou o tolo. O cão a chorar a noite toda. Eu sou o tolo. Eu sou o tolo agora a meter aqui uma personagem que eu estou a achar fascinante. Ok, Aaron Hernández. Eu quero saber uma cena incrível. Que ainda me irrita mais um bocadinho só porque a pessoa em si é um ser consciente. E os cães não são. É o cabrão do meu vizinho da frente que trabalha tipo... O turno dele deve ser tipo das sete da tarde. Ele deve ser de trabalho a uma e meia e chega a casa às duas. E o gajo já anda sempre de moto. Desde já a chover, é moto. E o gajo... É por isso que eu não odeio um tipo de pessoas. Eu odeio todas. Porque esta pessoa é como eu e eu odeio tanto. Pode aí, estás a ver? Não consigo perceber. Esta cena do ódio de... Ah, eu não gosto daquele... Não, eu não gosto nenhum. O gajo chega às duas e meia à casa. Está toda dentro de dormir. E o gajo chega de moto. E para mostrar que tem o caralho maior da rua toda. Há uma pessoa que está em casa. Corruda toda a gente. E depois o que é que acontece? Por todos os cães. É tipo um dominó. E depois o tipo de quatro a meia de cordado. E o que acontece? Estou despedindo-lhe a seguir. Estás a perceber? Isso fica muito para caralho. Este tipo de pessoas. Um dia deste eu vou matá-lo, meu. Está certo? Olha, é um bom rant para terminarmos isto. Esta pergunta ficou bem melhor do que eu estava à espera. Mas eu já sabia. Quando tu disseste a pergunta eu sabia que ia correr bem porque eu sei o ódio dele por isto. Eu sou um mino na cara do Castro. Mano, eu juro-te. Eu tenho um iso por esse tipo de pessoa. E que está a chegar a casa com uma cara que acaba... E para mim é uma cara que é pobre. Estás a ver? É uma 300. E depois está a puta do cão alado. Ah, 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 ah. E depois está o... E depois é que vai a dominó. Está a rua toda a ladrar, mano. E depois estou a acordar, meu. E depois estou mesmo tipo... Filha da grunda puta.